Hoje temos um clássico aqui no canal, vamos de Dragon G contra Draciel G na arena Dynamite Battle de Beyblade Burst. Esses aqui são os clássicos de Beyblade de Revolution e eu tô curioso pra ver como eles vão se sair. Se você curte Beyblade clássico e quer ver mais vídeos nesse formato aqui no canal, deixa aí um gostei, se inscreve no canal pra receber todos os dias os vídeos que publico às 10 da manhã e vamos pra batalha até 5 pontos, no final eu faço uma breve análise desses dois Beyblades aqui. Lembrando que infelizmente o meu Dragun tá com a Engine Gear quebrada, então ele não vai conseguir ativar, mas eu vou tentar ativar o da Draciel, vamos ver o que acontece. Uou, começa com uma linda investida em cima da Draciel que ativa sua Engine Gear e vai pra cima do Dragun também, defendendo muito, uma batalha com bastante impacto, mas também uma equalização rolando aí, afinal a gente sabe, a Dragun gira à esquerda, vamos ver se consegue desequilibrar o Draciel, hum, daria um empate aí com tranquilidade. O Dragun vai ao ataque, Uou! A Draciel ativa sua Engine Gear, mas não ajudou muito, porque a ativação ajudou ele a ir pra fora depois do impacto que a Dragun deu, tá 1x0 pra Dragun G. Uau, que pancada que a Dragun dá, a Draciel revida logo em seguida ativando a Engine Gear, mas agora já tá no centro da arena, vamos ver como ela vai se sair agora. A Dragun tenta alguns impactos aí pra desestabilizar a Draciel, será que consegue? Mais um empate, ainda tá 1x0. Olha, a Draciel ativa e quase manda a Dragun pra fora no impacto da Engine Gear, que maravilhoso! E aí a Dragun tenta resistir um pouco mais, vamos ver se ela vai manter o equilíbrio no centro da arena. Draciel vai perdendo a movimentação também, mas Dragun cai primeiro, tá 1x1. Vamos lá, próximo lá. Uou! É isso que eu chamo de defesa da Draciel, olha que coisa linda esse impacto, tá 2x1. Uou, o Dragun vai pra cima com um belo impacto, Draciel ativa a Engine Gear e quase manda a Dragun pra fora. Uuuu! Uuuu! Olha, foi tão próximo que eu vou dar um empate. Ainda tá 2x1 pra Draciel. Uau! Que pancada foi essa! Draciel consegue ativar a Engine Gear e se segurar um pouco mais na arena, vai pra resistência agora, vamos ver se Dragun vai perder o padrão. Claramente perdendo aí. Hum, eu vou dar esse ponto pra Draciel, porque ela claramente girou ali, então tá 3x1. Uh, o Dragun começa com um belo ataque, mergulha, Draciel ativa a Engine Gear. Belo impacto da Dragun pra tentar desestabilizar a Draciel, mas não sei se vai ser o suficiente. Uh, quase, hein? Dragun tentou com tudo, mas Draciel sobrevive por quase nada. Aqui é isso, tá 4x1. Dragun vai pro ataque perigoso ali, quase foi jogado pra fora, Draciel ativa a Engine Gear ali, dá lindos impactos, Dragun tenta se equilibrar de novo e vai tentando desestabilizar a Draciel, mas não sei se vai ser o suficiente. Uh, o Draciel leva com tranquilidade aí, defesa ganhando de ataque. Certamente, essa foi uma batalha muito legal de ver, cara. Além de ser um clássico, dá pra ver que os impactos em Bakuten Shoot e Beyblade eram muito poderosos. E eu garanto pra você que se a minha Dragun G tivesse a Engine Gear ativada e funcional, a batalha seria completamente diferente, porque a Dragun é muito veloz e bate forte no começo da batalha. Eu adoraria ter uma nova pra testar isso, mas infelizmente, é o que eu tenho, né? Mesmo assim, vamos começar falando da Dragun G um pouquinho. Ela tem um padrão de movimento interessante graças à sua ponta, que é uma ponta plana. Embora ela não funcione exatamente como deveria na sua Engine Gear, que tá quebrada, ela dá ataques interessantes mesmo assim. A Dragun G, embora seja muito bonita, ela ainda tem um pequeno problema que foi aumentar os pontos de impacto de 4 pra 8. Então nós temos pontos de impacto aqui bem sequenciais, né? Um depois do outro, lembrando que a Dragun gira nesse sentido aqui, à esquerda. Então ela dá impactos fortes, mas o intervalo entre um ponto de impacto e outro é muito menor. Isso faz com que ela não tenha um recuo tão grande quanto as versões anteriores dela. Fazendo com que esse Beyblade seja sim interessante pra ataque, mas não seja uma das suas melhores versões, ainda que seja muito legal ter ela em arena como a gente viu hoje. A sua Engine Gear, assim como o da Drigger G, deveria funcionar e ser ativada logo no começo da batalha. Isso daria à Dragun um impulso muito grande, muito agressivo, pra cima do oponente pra que ele seja jogado pra fora o quanto antes e é por isso que a batalha seria muito diferente se fosse funcional. Já o que a Draciel G resistiu no vídeo de hoje não foi brincadeira. Vocês viram o quanto de recuo a Dragun conseguiu aproveitar da Draciel. Porque a Draciel, embora tenha um padrão bem defensivo aqui nessas extremidades, ela tem uma área muito reta aqui nessas outras partes que causam um contra-ataque muito poderoso. E isso faz com que não apenas o Beyblade oponente vá pra longe, mas a própria Draciel receba esse recuo e vá pra trás. Isso é bem arriscado quando a gente fala em termos de defesa. Contudo, a Draciel é um Beyblade muito pesado. Dá pra ver pela estrutura dela que eu como comentei parece uma fortalezinha mesmo. Outro ponto super positivo é a ponta e a sua Engine Gear que também além de funcional ajudaram bastante. A ponta um pouco mais circular deu a Draciel um padrão de movimento de contra-ataque interessante e um pouquinho mais de resistência. Ao mesmo tempo que a ativação no meio da batalha fazia com que ela conseguisse dar contra-ataques muito legais pra cima da Dragoon G que foi um oponente interessante de se ver na arena. Eu fiquei muito feliz de poder ter gravado esse vídeo pra vocês e falado um pouquinho mais de Beyblade de Revolution que eu adoro. Então deixa aí um gostei no vídeo pra apoiar e se você ainda não é inscrito se inscreve eu tenho vídeo de Beyblade aqui no canal todos os dias às 10 da manhã. E a gente se vê numa próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho